Do capítulo, o predomínio do conhecimento tem impedido o ser de se desenvolver. A cliente da Finlândia afirmou que gostaria de ser psicanalista. A senhora está revelando suas dificuldades em ser verdadeira e ajudar a si mesma? Quem realiza o bem para si mesmo, no sentido autêntico da palavra, é que conseguirá ser útil para os outros. Desde que a bondade emana do bem e não do mal. Posso também dizer que quem é mal para com os outros, em primeiro lugar, é ruim para si mesmo. Pois pessoa alguma pode atacar o outro, se de início não estiver agredindo a si própria. Página 169 do livro Metafísica Trilógica – A Libertação do Ser Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp